Oi gente, tudo bom? Olha só, estou com o cabelo assim, desse jeito porque estamos indo no cabeleireiro, então eu não lavei meu cabelo porque quando vai no cabeleireiro não precisa lavar cabelo, né? Que vai lavar lá. Parei aqui pra comer antes de ir no cabeleireiro e eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer no meu cabelo e vocês vão ver em breve, com certeza. Tá? Então eu parei pra comer e vou mostrar pra vocês. Eu só esqueci, né? Eu esqueci de filmar antes, mas enfim, esse daqui é um gyro de frango. Tá uma delícia, gente. Vem com batata e uma bebida e o Rodrigo também, ele já acabou o dele e deu 20 dólares os dois. Não é muito barato, mas é um negócio regional que só tem aqui na minha cidade. Como é que chama aqui, Rodrigo? Gyros? Gyros something. Alguma coisa assim, mas é uma coisa que só tem na minha cidade mesmo. Então acho que você não... Original Gyros. Original Gyros. Acho que você não encontra em outro lugar. Enfim, vamos lá então. Vou terminar de comer e vou pro cabeleireiro. e daqui a pouco vocês vão ver cenas do próximo. Aqui no salão, essa aqui é a minha cabeleireira. Amanda, say hello. Hello. To Brazil. Say hello to Brazil. Oh, hello to Brazil. Não, hello Brazil. Oh, hello Brazil. Hello to Brazil. She's my hairstylist. Sim? Precisa dar um jeito aqui. Ela é minha cabeleireira. Precisa dar um jeito aqui nos cabelos. Presta atenção. Daqui a pouco vocês vão ver. Sim, a dignidade vai embora essa hora, né? Roda, roda. Olha o cabelo. Olha que beleza. Logo mais vocês vão ver o que vai acontecer por aqui. Presta atenção. Olha a situação da pessoa. Ai, olha. Tem que ter muita coragem. Daqui a pouco vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Gente, agora está pronto. Vamos secar o cabelo e vocês vão ver o resultado logo mais. Gente, olha o meu cabelo. Eu fiquei tão empolgada saindo do cabeleireiro que eu esqueci de mostrar para vocês. Estava mais enroladinho, tipo Gisele. Só que agora saiu assim o babyliss, porque nada fica. Mas eu amei a cor do meu cabelo. Vocês gostaram? Eu estou muito amando a cor do meu cabelo. Dá para ver bem no reflexo. Ó. Ficou muito bom. Parece mesmo natural. Quando eu era menor, como eu já tinha mostrado para vocês, achei que combinou super bem, tirando as olheiras que eu estou. Mas eu amei. O que nós vamos fazer agora? Nós estamos indo até o Walmart, porque eu vou tentar achar a revista do Bruce. Para eu poder mostrar para vocês, porque vocês ficam me tagueando naquela do Christian Pior lá, né? Hugo Gloss. Vocês ficam me mostrando a revista e eu estou aflita, porque eu não estou achando a revista. Todo mundo fica me marcando lá no perfil dele. Pode me marcar no perfil dele. Quando vocês verem alguma notícia sobre as revistas americanas, tá? Então vamos lá. Abrir o farol ou eu vou parar no Walmart para ver se eu acho a revista. Gente, estou amando a cor do cabelo. Ficou muito boa, né? Porque ficou muito natural. Não ficou aquela coisa artificial, né? Fazia tempo já que vocês estavam querendo que eu fizesse isso. Na verdade, eu estava querendo mudar também. Eu achei que ficou muito bom. Ficou muito bom. Eu estou muito feliz. Sério. Gente, olha só. Já cheguei em casa aí do Walmart, né? Como eu mostrei para vocês no Instagram, eu consegui achar. Vou deixar a revista que eu vou mostrar para vocês no Fofocas da Dona. Mas eu também achei uma outra revista. Presta atenção. Olha isso aqui que está dizendo que a nossa amiga está grávida de três meses. Ou seja, eu estou achando que eles não vão mais se separar. E eu vou ler para vocês essa revista. Qual delas vocês querem que eu leia primeiro? Por favor, podem deixar aqui nos comentários. Essa é a cor do meu cabelo. Acho que está dando para ver, né? Eu amei. Eu amei meu cabelo do jeito que está. Eu preciso só fazer um corretivo, passar um corretivo e tal. Eu vou me aprontar, então, para gravar mais vídeos para vocês. Hoje ou amanhã, não sei. Eu vou ainda gravar mais vídeos para a gente finalizar o nosso VEDA, né? Que semana que vem ainda tem mais VEDA. E com certeza vão ter vídeos das... Acho que eu vou fazer os vídeos das revistas e eu estou com uma ideia legal que eu vou fazer um vídeo também para vocês. Então, tudo isso vai entrar na semana que vem, tá? É isso, minha gente. Eu vou terminar o meu vlog por aqui. Queria saber o que vocês acharam da cor do meu cabelo, hein? Eu achei... Eu amei. Ele estava mais enroladinho, agora ele não está mais. Eu cheguei lá e falei assim, quero cabelo da Giza Petsy. Eu mostrei uma foto, né? Do cabelo dela e mais algumas outras referências. E ela acertou a cor. Eu achei que a cor combinou super. Eu amei a cor do meu cabelo. Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acharam. Ver se dá para ver, né? Eu achei que ficou super natural. Não ficou aquele vermelhão, sabe? Eu queria uma coisa meio com fundo marrom. Mas que fosse meio ruivo. E ela acertou e eu amei. Obrigada, Amanda. Thank you. Então é isso, minha gente. Vou encerrar este vídeo. Vou encerrar esse vlog. Se você gostou, por favor. Pode deixar o seu curtir para mim para me ajudar na divulgação. Aproveita para me seguir no Instagram. Porque foi lá que eu postei a foto da revista. Me segue no Instagram, Dona Consumista. O meu Snapchat é Dona Consumista. Twitter é Dona Consumista. E a nossa página no Facebook é facebook.com.br Dona Consumista. Me siga em todas essas redes sociais. Porque assim você fica sabendo das coisas em tempo real. Antes até de elas entrarem no YouTube. Tá? Espero que vocês tenham gostado desse vlog. A gente se vê em breve, então. Beijo. Tchau.